Meu, mano, a gente tá muito fodido com essa diva, cara. Você não sabe de nada! A gente começa sempre com um a menos, sempre. Você não sabe de nada! Mano, sério, para de expomar essa coisa, cara. Ah, mano, eu vou equipar. Puta aqui pra mim. Você não sabe de nada!